Considere as afirmações. Afirmação 1. Não existe mecânico que não goste de carro. Afirmação 2. Alguns funileiros gostam de carro. A partir dessas afirmações, é correto concluir? Então, família, pedir o resultado, pedir o conclusão, quer um resultado, quer uma conclusão? A questão é sobre lógica de argumentação. Simples assim. Sempre que a questão pedir um resultado ou a questão pedir uma conclusão, a questão é sobre lógica de argumentação. Beleza? Então, eu já identifiquei. Já está meio caminho andado aí. Eu já tenho meio caminho andado. Eu já identifiquei. Eu já tenho norte. Eu já sei qual é o assunto. Só que para resolver essa questão de lógica de argumentação, nós não utilizamos a tabela verdade. Nós utilizamos os diagramas lógicos. O que seriam os diagramas lógicos? Desenhos com formato circular. A ideia de conjunto. Vai entrar aqui a ideia de conjunto. Legal? Diagramas, nada mais é que a ideia de conjuntos. Vamos usar a ideia de conjuntos. Então, cada frase vai ser representada por um desenho. Vamos lá. Primeira frase. Está aqui. Não existe mecânico que não goste de carro. É como se ele estivesse falando o seguinte. Que todo... Estou reescrevendo. É como se ele estivesse falando isso aqui para a gente. Que todo mecânico gosta de carro. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Não existe mecânico que não goste de carro. Fazendo a reescritura, seria todo mecânico gosta de carro. Qual é a ideia do todo? Um conjunto dentro do outro. Então, aqui, conjunto dos mecânicos, vai ficar dentro do conjunto dos carros. Está legal? Sempre que aparecer o todo, bisu, o primeiro, vai ficar sempre dentro do segundo. Está legal? No todo, o primeiro conjunto que aparece, fica sempre dentro do segundo. Porque, às vezes, o aluno se confunde. Pô, quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora? Então, já bota isso na tua cabeça. Bisu. Se não é voodoo, é bisu. O que é bisu? É uma dica muito legal. Então, o primeiro fica sempre dentro do segundo. Você vai ouvir voz. Vai começar a ouvir vozes. Tua mão vai coçar para fazer besteira. Então, bisu. O primeiro fica dentro do segundo. Então, todo mecânico gosta de carro. Então, o conjunto dos mecânicos vai ficar dentro do conjunto dos carros. Beleza. Vamos lá. Item 2. Item 2 não, né? Afirmação 2. Alguns funileiros gostam de carro. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum é a ideia de interseção. A ideia do algum é a ideia de interseção. Então, vai ser isso daqui. Alguns funileiros. Deixa eu ajeitar aqui que saiu torto a parada. Alguns funileiros. F de funileiros. Gostam de carro. Então, o desenho seria esse. Só toma cuidado com o seguinte. Vou até pintar aqui essa região. Essa região que eu pintei aqui, ela é inconclusiva. Porque eu não posso extrapolar o argumento. Em nenhum momento, ele criou ali uma relação entre mecânicos e funileiros. O problema não falou nada. O argumento não falou nada. Então, aquela região ali, ela é inconclusiva. Então, tudo que ele falar, tudo que ele relacionar ali mecânico com funileiro, é inconclusivo. Você não pode chegar à conclusão nenhuma. Legal? Por quê? Porque extrapolou o argumento. Legal? Aí ficou fácil. Aí é só você prestar atenção no desenho e no que a alternativa está falando. Letra A. Vamos lá. Ver se eu posso chegar a essa conclusão da letra A. Letra A, ele está falando o seguinte. Alguns funileiros são mecânicos? Acabei de falar, né? Isso daqui é inconclusivo. Isso daí é inconclusivo. Letra B. Porque se gosta de carro, se José gosta de carro, então José é funileiro? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? José pode ser esse cara aqui. Se o José for esse cara aqui, ele gosta de carro, só que ele não é funileiro. Então, não posso garantir essa afirmação aqui para você. Não posso chegar a esse resultado. Isso acontece com certeza? Posso falar isso para você com certeza? Não. Com certeza não. Vamos lá. Letra C. Se Carlos não gosta de carro, então Carlos não é mecânico? Com certeza. Já pode marcar o V da Vitória. Por quê, família? Olha aqui no desenho. Se Carlos não gosta de carro, ele está aqui do lado de fora. A única certeza que eu tenho é se ele está do lado de fora. Pô, que ele não é mecânico. Por quê? Porque todo mecânico gosta de carro. Então, quando eu falo que o Carlos não gosta de carro, a primeira coisa que vem na minha cabeça. Pô, se ele não gosta de carro, com certeza ele não é mecânico. Por quê? Porque todo mecânico gosta de carro. Então, a letra C, a letra C é o nosso gabarito. Tá? Mas vamos lá. Vamos analisar as outras opções. Qualquer mecânico é funileiro, que eu falei no início da explicação, né? Qualquer mecânico é funileiro, isso é inconclusivo. Eu não posso chegar a nenhuma conclusão em relação a mecânico e funileiro. Já falei isso no início da explicação. Ah, Marcão, eu estava comendo goiaba. Aí, irmão, moscou na parada. Vamos lá. Letra E. Quem gosta de carro, quem gosta de carro, é mecânico ou funileiro? Não necessariamente. Por quê? Esse cara aqui, ó. Só você olhar no desenho. Esse cara ali que eu coloquei, ele gosta de carro, só que ele não é nem mecânico e nem funileiro. Então, família, gabarito, letra C. Legal? Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, a continha aqui de padaria, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é R$297,00 à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. R$297,00 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!